Ó, pesqueiro do Xandão, de pega de montão, ó Curimbinha Feito aqui, ó o tamanho dos curimbas Ó, Diegão O meu irmão aqui pescando, fi DJ Borão catando curimba lá do outro lado, ó Coisa linda, fi Ó, patrão, patrão da salada aí, patrão Dá um salve aí, patrão Campamento em Jumirim, ó Ó, barraquinha Coisa linda, fi Olha aí, ó Riozão pegando os curimbas lá embaixo, ó Pegando arrodo, fi E acampamentinho, ó Coisa linda Pra quem gosta Olha Saladinha, ó Saladinha de tomate Cebola Arrozinho, ó Fazendo arrozinho aqui, ó Hum, coisa linda Vai tá ruim o negócio hoje, ó E o acampamento, ó Tudo aqui Os carros ficam lá em cima, ó Taxinho Outra churrasqueirinha Olha lá Esse acampamento em Jumirim, ó Coisa linda, ó Então fica aí, ó Você que gosta de pescar Tem uma opção boa Tchau 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 Obrigado.